No vídeo de hoje nós veremos a segunda parte da íntegra do texto que está no Vaticano com uma versão mais completa do segredo de La Salette, os castigos anunciados por causa dos maus sacerdotes, por causa dos maus livros e outros fatores que ela vai mencionar aqui. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e esse é o nosso assunto de hoje aqui no canal dos Santos Anjos. É um assunto seríssimo, Nossa Senhora de La Salette, por misericórdia para a comunidade, já estava alertando para essa infiltração do erro, da heresia, da imoralidade nos meios eclesiásticos e que chegou hoje a um grau inimaginável. E é por isso que é importante nós conhecermos, sobretudo nesta semana em que nós comemoramos Nossa Senhora de La Salette. Eu apenas dou antes um aviso, quem ainda não colocou pode colocar suas intenções para a missa desta sexta-feira. Nós fizemos um sistema pelo WhatsApp, mas se você clicar no link na descrição do vídeo, no seu próprio celular, você vai ser direcionado direto para o seu WhatsApp e ali você pode colocar, seguir ali o menuzinho do WhatsApp e colocar as suas intenções para a missa desta sexta-feira. Você pode também pedir, o telefone também está na descrição, que ainda não pediu, quem está chegando agora, aliás, seja muito bem-vindo, o seu adesivo de São Miguel, Protegei Minha Família, por esse telefone que está na tela, de segunda a sexta-feira, de seis da tarde até às dez da noite. Já está abendo por um sacerdote e eu tenho recebido relatos, inclusive de graças, alcançadas através do uso desse adesivo, porque ele é um símbolo da presença de São Miguel, ajuda a memória para sempre recorrermos mais a ele. Ele quer de todas as formas nos ajudar, nosso anjo da guarda quer de todas as formas nos ajudar, mas eles têm, dependem dessa lei da providência, de que nós recebemos tanto mais, quanto mais nós pedirmos. Então nós precisamos pedir mais a São Miguel, ao anjo da guarda, para alcançar a sua graça. E é por isso que essa campanha tem tido um grande sucesso nessa matéria. Você pode pedir gratuitamente por esse telefone que está na tela e também está na descrição do vídeo. Tá bem? Vamos agora direto para o texto. Eu prometi nós lermos juntos aqui toda a íntegra do Segredo de La Salette. Hoje nós vamos ver uma segunda parte. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, com o primeiro trecho, eu vou deixar aqui no final um link para você, depois deste vídeo aqui, você poder ver a primeira parte. Continua Nossa Senhora. Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. Os maus livros abundarão sobre a terra e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo o que se refere ao serviço de Deus. Eles terão grandíssimo poder sobre a natureza, os demônios. Existirão igrejas para cultuar esses espíritos. Hoje já existe, eu creio que é no estado de Oklahoma, já existe a igreja de Satanás oficialmente reconhecida pelo estado. Continua o texto. Pessoas, veja que curioso, isso ainda não aconteceu. Pessoas serão transportadas de um lugar a outro por esses espíritos maus, até sacerdotes, porque não se terão conduzido pelo bom espírito do evangelho, que é um espírito de humildade, caridade e zelo pela glória de Deus. Caridade aqui não é simplesmente dar esmola. Caridade aqui é amor a Deus. Amor a Deus. Dedicar-se pela glória de Deus. Far-se-ão ressuscitar... Veja o detalhe que Nossa Senhora dá para durante o castigo. Far-se-ão ressuscitar mortos e justos. Quer dizer, tais mortos tomarão a figura de almas justas que viveram na terra para seduzir mais os homens. Esses supostos mortos ressuscitados, que não serão outra coisa senão o demônio encarnado nessas figuras, pregarão outro evangelho, contrário ao do verdadeiro Jesus Cristo, negando a existência do céu. Veja a importância, aqui um parênteses, veja a importância desse apostolado que nós estamos fazendo. Todos aqui que são membros do grupo apóstolo dos tantos anjos, veja a importância desse apostolado em nós lembrarmos as pessoas do céu, dos anjos, do purgatório. Então, essas verdades, aliás, quem não viu o nosso canal, tem algumas playlists. Você pode ver ali a playlist Catecismo sobre o Céu, Catecismo sobre os Anjos, justamente para nós fazermos esse apostolado. Porque tem gente negando a existência do inferno e, portanto, do céu. Dizendo que tudo acaba aqui. Ou ainda tomando forma das almas de condenados. Todas essas almas aparecerão como que unidas a seus corpos. Em todos os lugares haverá prodígios extraordinários, porque a verdadeira fé se apagou e uma falsa luz ilumina o mundo. Ai dos príncipes da igreja, que então estarão ocupados apenas em amontoar riquezas acima de riquezas, salvo aguardar sua autoridade e dominar com orgulho. O vigário de meu filho terá muito o que sofrer, porque durante algum tempo a igreja será entregue a grandes perseguições, como se assemelha com Fátima. Será o tempo das trevas e a igreja passará por uma crise pavorosa. Eu já citei ontem, mas quem não estava, o que está acontecendo, está para acontecer agora em outubro, em Roma, o chamado Sino do Sobre a Sinodalidade. Eu vou deixar aqui também um link na descrição do vídeo, um PDF gratuito de um livro, sem perguntas e sem respostas, escrito por nossa entidade, dois membros do Instituto Plínico Rede Oliveira, com o prefácio do cardeal Raymond Burke, sem perguntas e respostas, para entender o que vai acontecer em outubro. Para a gente ver a seriedade e como o que Nossa Senhora de La Salette está, tudo o que ela está alertando aqui, está para acontecer nesse outubro, e no outubro do ano que vem também, dentro ali do Vaticano. E quem vai pregar o retiro, já citei isso ontem, então quem já estava ontem, eu peço apenas 30 segundos, porque é preciso repetir isso, para a gente rezar em reparação. O padre que foi escolhido para pregar o retiro do sínodo, é um padre que defendeu as coisas mais abomináveis, entre elas, de que a homossexualidade, a prática homossexual, é comparável ao dom eucarístico de Jesus. Certo? É uma blasfêmia terrível, e eu não vou comentar mais, apenas para nós rezarmos em reparação. Então, eu encorajo a todos que ainda não viram, a baixarem esse livro, vou deixar o link aqui, é gratuito, você coloca lá seu e-mail, você vai receber por e-mail, para entender o que está acontecendo, para nós rezarmos em reparação, para que Nossa Senhora evite tudo aquilo que é possível evitar, mas que se não, que justamente que essa justiça de Deus seja feita. Bom, quanto antes. Tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio e ser superior a seus semelhantes. Serão abolidos, veio outra nota, outra característica do castigo, serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda a ordem e toda a justiça serão calcados aos pés. Minha pergunta, algo disso já não está acontecendo? Em alguns países? Toda a ordem e toda a justiça serão calcados aos pés. Não se verá outra coisa, senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria, sem amor pela família. O santo padre sofrerá muito. Eu estarei com ele até o fim para receber o seu sacrifício. Qual será o papa durante o castigo? Não sei. Nós precisamos rezar para que venha um santo pontífice. Os maus atentarão várias vezes contra a sua vida, sem poder abreviar seus dias, mas nem ele, nem seu sucessor verão o triunfo da igreja de Deus. Ou seja, Nossa Senhora fala que virá o triunfo, mas esse castigo demorará alguns anos, pelo menos. Os governantes civis terão todos o mesmo objetivo, que consistirá em abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. E aqui eu conto um episódio que aconteceu há menos de um mês. um amigo que estava na Alemanha conversando com uma freira. A freira estava toda de hábito e conversando a respeito desse sínodo que está para vir e tal, que absurdo, que tem alguns padres falando que a sodomia não tem nenhum problema, que não é pecado, que nem nada disso. E a freira disse, não, não, mas nós tivemos no convento, olha, freira de hábito, já é uma coisa meio rara. Essa freira, dizendo, ele até me mandou uma foto depois, que essa freira estava defendendo o que o biólogo tinha falado lá no convento, de que existem muitos gêneros comprovados pela ciência. Então não tem isso só de homem e mulher, não. Imagina uma freira dizendo isso. Que os dirigentes das comunidades religiosas estejam atentos em relação às pessoas que devem receber, porque o demônio usará toda a sua malha. malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues ao pecado, pois as desordens e o amor aos prazeres carnais estarão espalhados por toda a terra. Isso já não estamos vendo? A França, a Itália, a Espanha e a Inglaterra estarão em guerra. O sangue correrá nas ruas, o francês combaterá contra o francês, o italiano contra o italiano. Já estamos aqui chegando ao fim, temos ainda mais um trechinho, mas eu quero dar, como eu prometi, toda a íntegra do texto. A seguir, haverá uma guerra geral que será horrorosa. Durante certo tempo, Deus não se lembrará mais da França nem da Itália, porque o evangelho de Jesus Cristo não será mais conhecido. Os maus estenderão toda a sua malícia. Até nas casas, as pessoas matar-se-ão e massacrar-se-ão mutuamente. Aqui nós estamos vendo várias características desse castigo que nós temos alertado aqui ao longo de muitas conversas no canal sobre esse castigo que várias e várias profecias falam a respeito desse castigo e dão algumas características. Existem coisas falsas por aí? Existem coisas falsas, mas existe muita coisa digna de crédito que vem de fontes sérias, como esse aqui, que é esse texto que foi enviado para o Papa Pio IX já na época, depois o texto foi guardado no Vaticano e mais recentemente, uns 20 anos mais ou menos, que o texto começou a ser mais conhecido. Esse texto que nós estamos lendo é a íntegra e já está chegando ao fim. Vamos terminar aqui. Ao primeiro golpe de sua espada fulgurante de Deus, as montanhas e a natureza inteira tremerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens transpassarão a abóboda celeste. Paris será queimada, Marcélia engolida pelas águas, ali no sul da França. Várias grandes cidades serão abaladas e tragadas por tremores de terra. Crer-se-á que tudo está perdido. Só se verão homicídios e se ouvirão apenas ruídos de armas e blasfêmias. Os justos sofrerão muito. Suas orações, sua penitência e suas lágrimas subirão até o céu e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia e pedirá minha ajuda e intercessão. Isso, minha gente, nós podemos começar a fazer desde já. Desde já. A gente deve tirar da cabeça essa maneira de considerar a vida moderna, que é só busca de prazeres, egoísmos, resolver os próprios probleminhas. nós devemos resolver os nossos próprios probleminhas e até os problemões. Mas, mais do que tudo, aqui no fundo da cabeça, aqui atrás, nós devemos sempre ter essa preocupação em vista. Porque esta vida, ela termina. Esta vida, ela termina. A nossa vida aqui nessa terra vale quanto nós usamos dela para dar glória a Deus. Tanto pela nossa santificação pessoal como da defesa dos direitos de Deus em público. E quem faz parte deste apostolado, meus parabéns, porque justamente é o que nós estamos fazendo. Então, um grande abraço e nossas orações contínuas pelos membros do grupo Apóstolo dos Anjos, porque é isso que nós estamos fazendo dia a dia a mais. E devemos fazer mais, né? Nós estamos longe de fazer tudo aquilo que nós deveríamos. Jesus Cristo, por um ato de sua justiça e de sua grande misericórdia em relação aos justos, ordenará a seus anjos que deem morte a todos os seus inimigos. De repente, os perseguidores da igreja de Jesus Cristo e todos os homens entregues ao pecado perecerão e a terra tornar-se-á como um deserto. Então, será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade, então, florescerá por toda parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, a qual será forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa, imitadora das virtudes de Jesus Cristo. Ah, então, quer dizer que as igrejas não terão mais ouro? Não, não é isso. A igreja pode ser rica, mas as pessoas da igreja com essa pobreza evangélica. Ou seja, o culto de Deus com todo o esplendor, a missa, a liturgia com todo o esplendor, mas os membros da igreja com essa pobreza de acordo com o estado de cada um. O evangelho será pregado por toda parte e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade entre os operários de Jesus Cristo e os homens viverão no temor de Deus. Veja que maravilha, esse é um trecho do Segredo de La Salete que as pessoas conhecem menos, porque tem a parte mais impressionante do castigo e é impressionante mesmo, mas isso aqui é o que virá depois, portanto não é o fim do mundo. Esta paz entre os homens não será longa. 25 anos de safras abundantes lhes farão esquecer que os pecados dos homens são a causa de todas as desgraças que sucedem na terra. Então virá um período de paz, como todas essas profecias falam, e depois de um período de paz virá o período do anticristo. Um precursor do anticristo com tropas de várias nações guerreará contra o verdadeiro Cristo, único salvador do mundo, derramará muito sangue e tentará aniquilar o culto de Deus para se fazer cultuar como Deus. A terra será atingida por toda espécie de flagelos, além da peste e da fome que serão gerais. Haverá guerras até a última guerra que será movida pelos dez reis do anticristo, cujo objetivo será o mesmo e serão os únicos a governarem o mundo. Antes que isso aconteça, haverá uma espécie de falsa paz do mundo. Não se pensará em outra coisa senão em se divertir. Os maus se entregarão a toda sorte de pecados. Eu vou voltar a mostrar qual é em geral o que os autores tratam desse período aqui. Mas os filhos da santa igreja, os filhos da fé, meus verdadeiros imitadores, acreditarão no amor de Deus e nas virtudes que me são mais caras, felizes, essas almas humildes conduzidas pelo Espírito Santo. Eu combaterei junto a elas até que atinjam a plenitude da idade. Então eu repito aqui, esse conjunto das profecias falam respeito de um grande castigo que está para vir na nossa época, mais anos, menos anos, é um castigo que está anunciado para o nosso período histórico. Em seguida, falam de um período, um grande período de paz em que acontecerá isso, acontecerá a unidade da igreja, o bem prevalecerá, o evangelho será pregado por todo mundo, em seguida virá uma decadência e o fim do mundo. Isso é o que esse conjunto das profecias mostra. Alguns falam, então, que nós falamos 25 safras, enfim, cada um fala de datas, aliás, de períodos assim, mas é impossível saber datas, porque em matéria de profecias particulares é complicado ficar querendo correr atrás de datas, de precisão, de tempo e de lugar. Mas o que a gente vê nesse conjunto é justamente isso, um grande castigo, um grande renascer do bem da Santa Igreja e depois o fim do mundo e aí a vitória final de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se está claro, se gostariam de fazer algum comentário, mas nós ficamos por aqui, e nos vemos amanhã, se Deus quiser, para outros temas.